Vamos falar de violência contra a mulher no Vale do Jequitionha. Uma mulher salvou a amiga da morte durante um ataque a facadas, onde o suspeito é o ex-companheiro. A motivação está ligada ao fim do relacionamento. O caso foi registrado na cidade de Divisópolis. E o Fantone Peço está de volta ao vivo para falar dessa violência doméstica. Fantone. É, Saulo, uma amiga que recebeu na casa dela uma mulher e o ex-companheiro dela, os dois conversavam e em determinado momento a mulher foi até a cozinha para fazer uma atividade e quando ela retornou à sala, onde estavam as visitas, o casal, ele já viu, ela já percebeu o homem em cima da mulher, já dando golpes de faca. Em seguida, ela interferiu, conseguiu segurar o cidadão o tempo suficiente para que a vítima de 28 anos conseguisse escapar e pedir socorro. Assim que ela teve a certeza que a vítima, mesmo ferida, havia conseguido fugir, ela conseguiu soltar o homem e aí ele também saiu do local. A polícia militar foi acionada, conseguiu chegar rapidamente e conseguiu prender o cidadão em flagrante. A mulher foi transferida de Divisópolis para Pedra Azul, a mulher de 28 anos, a vítima, por conta dos ferimentos, mas, segundo informações, não corre risco de morrer. E a motivação do crime seria porque o cidadão, ele estava insatisfeito, porque a mulher anunciou que não queria mais nada com ele, mas ele insistia em manter o relacionamento e, a partir daí, ele decidiu por golpear a mulher com a faca. Ele foi preso, conduzido à delegacia, deixado à disposição da Justiça por esse crime, tentativa de homicídio ou lesão corporal, ainda não sabemos ainda como será caracterizado. Mas, Saulo Bernardo, se não fosse a intervenção, a interferência dessa mulher muito corajosa de impedir o infrator de consumar o fato, talvez a gente estivesse contando uma outra história aqui. Felizmente, essa vítima de violência, de um companheiro violento, conseguiu escapar e agora a Justiça vai decidir a punição ao infrator. Saulo. Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações. É o que a gente sempre vem falando aqui, e o Nicomécio Feliz também fala, tem homem que não aceita o fim do relacionamento, né? Tem homem que se acha dono de namorada, dono de noiva, dono da esposa, enfim. Enfim. É triste a gente noticiar isso até hoje. É triste. Mulheres que são vítimas de violência doméstica. Violência doméstica. Homem que bate na mulher, homem que maltrata a mulher, homem que acaba até matando a mulher. Nesse caso aí, a vítima foi salva por uma amiga. Foi salva por uma amiga. Tem que denunciar mesmo.